Bloqueio de rodovias, procuradores cobram Aras por omissão de Bolsonaro. Vamos lá, pode rodar. Cerca de 200 procuradores da República de todo o Brasil enviaram o memorando conjunto ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no qual aponta a omissão do presidente Jair Bolsonaro, derrotado no segundo turno, das eleições pelo candidato do PT. Eles pedem a restauração de um inquérito policial com o objetivo de apurar o eventual prática por quaisquer autoridades que gostam de foro de prerrogativa de função do STF de crimes relacionados ao movimento de bloqueio de vias em tela. De acordo com os integrantes do Ministério Público Federal, esses movimentos compostos por pessoas que alegam não aceitar o resultado das urnas têm se alimentado de aparente omissão de forças policiais que têm atribuição primeiro à garantia da lei e da ordem de controle de tráfego viário. Augusto Aras, Procurador-Geral da República, disse que o Ministério Público Federal está empenhado em preservar tanto a liberdade de expressão pacífica quanto a liberdade de ir e vir. Brasileiras e brasileiros, paz e bem. Nós, do Ministério Público Brasileiro, estamos empenhados na preservação da liberdade de expressão de forma pacífica e ordem em locais públicos, sem armas, como diz a Constituição. E, para isso, temos evitado todos os esforços, desde ontem, segunda-feira, no sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no Tribunal Superior, para que as rodovias sejam liberadas, preservando-se o abastecimento, a ordem econômica e a liberdade de ir e de vir de todos os brasileiros e brasileiras. Muito bem, Zezinho. Depois do Janot, que era o seu procurador preferido, agora tem o Aras. Começa por você, então. Olha, nunca nenhum deles foi meu preferido. Nunca. Todos... Não. Ele agora já imaginava que ia ser ministro, rodou o Aras, agora vai voltar a ser procurador normal. Mas ele respondeu rápido, porque ele ficou calado. Ele já era para ter se manifestado, pediu um posicionamento. Porque, segunda-feira, o Brasil já amanheceu, já as BRs e alguns pontos do Brasil já fechadas. E, com muito trabalho, ontem à noite ele gravou esse vídeo, porque estavam cobrando dele, já iam ir até o STF contra o Aras. E, na mesma hora, ele gravou o vídeo. Isso é bom. Mas a gente vê que Aras foi passador de pano mesmo. Todos nós sabemos. Ele queria ser ministro e ele perdeu o André Mendonça na escolha. Se Bolsonaro ganhasse, ele ia ser ministro. Então, essa vaguinha ele perdeu. Porque muita coisa, Aras, foi passador de pano mesmo. Samuel, sua vez. Só para deixar claro aqui aos eleitores do presidente Bolsonaro, durante o mandato 2023 até 2027, o presidente Lula fará ao menos duas indicações ao STF. E, lamentavelmente, o procurador da República, do calibre, do Augusto Aras, ele deveria cumprir com sua função mandamental. Não ficar passando pano, como bem frisou o Zezinho aqui. Eu acho que ele perdeu o time naquela oportunidade que o André Mendonça foi indicado. Ele tinha todas as condições, mas aí o presidente Bolsonaro preferiu o Cícero Moura, Chico e o telespectador da REMA TV. Escolheu um ministro terrivelmente evangélico, que de nada fez até agora o STF, para corresponder àqueles eleitores do presidente Bolsonaro mais aloprado. É lógico, pessoal, que 90% ou mais das pessoas são pessoas equilibradas, que têm suas convicções filosóficas, políticas, religiosas, dogmas de fé, em acreditar que o Bolsonaro representa o anseio do povo brasileiro, da família, mas a democracia é isso. E agora o presidente Bolsonaro foi chamado na chincha pelo próprio Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, que encontrou ele, olha, Bolsonaro, se tu não fizer isso aí, a gente começou a fazer uma transição sem o Bolsonaro se manifestar. Pessoal, isso é ridículo numa democracia como a nossa. Samuel, por favor, vamos organizar aqui. Bolsonaro reconheceu ontem a derrota, só não deu os parabéns. Não, e já delegou a transição. Porque o STF enquadrou. Não, mas vamos ser... Enquadrou o quê? Ele foi lá no STF. Vamos ser honestos no debate público, Samuel. Então tá bom, pessoal. O Bolsonaro foi por livre e espontânea vontade. Ele é um estadista. Aquele texto lá foi cheio de emoção. Ele ama a democracia. Ele concorda plenamente e fez aquela leitura lá de dois minutos e oito segundos e virou as costas e agradeceu os 58 milhões de votos. Pronto, Zezinho, tá? Chico, sua vez, Chico. Até porque, doutor Samuel, tem 72 horas que pode, tanto o presidente quanto o quem ganhou, apresentar a comissão de transição. Então ele não estava errado. Ele não estava errado. Ele estava dentro do prazo legal. Então, essa questão de vir já dizer que o presidente é omisso, o presidente não cumpriu o seu devido dever condicional, isso cai por terra. Eu quero ver, é o ano que vem, e eu não tenho dúvida disso, quando começar o invasor de terra, se esses procuradores vão fazer a mesma coisa, pedir que saia a ação, a ação de imediato da polícia, para ir lá e retirar esses miliantes que vão acontecer. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. E já estão só preparando dia 2, dia 3 de janeiro, para começar esse tipo de invasões de terra em áreas produtivas. Aí eu quero ver os procuradores também terem a mesma atitude, e quero ver se a polícia vai lá e vai retirar, ou se vai passar 2, 3, 4, 5 anos, como sempre aconteceu, e quando vai retirar essas pessoas, já destruíram tudo a uma propriedade particular. Se tiver ordem judicial, se tiver ordem judicial e a ordem for legal, não tem Lula que segure. Não existe daí, Chico. Uma ordem judicial vai sair depois de 2 anos, 3 anos. Mas é assim que a justiça sempre faz isso. E agora, por quê? E porque agora, e a imensidade de 2 horas, a toa saboroso. É a mesma coisa. É o direito constitucional que existe na Constituição Federal, o direito de propriedade. Então, o direito tem que ser igual para todos. É, o Chico está com medo, porque ele tem muitas fazendas, pessoal, entendeu? Um dos maiores latifundiais do nosso Estado. Está receoso, Cícero. Ninguém vai invadir as terras, Cícero. E temos que ter a garantia. Se a tua terra tiver estrutura pública, tiver título definitivo, não for na área devoluta, não estiver em área de preservação ambiental, não existe isso, pessoal. Essa maluquice. Isso é um devoneio que o povo acredita. Doutor, você sabe que não funciona desse jeito. Aqui mesmo, eu vou dar um exemplo aqui. O ano passado, houve invasões aqui, de terra aqui em Rondônia. A Força Nacional vinha aqui e tem fazendas ainda. Aí há mais de três anos, quatro anos, aguardando que a Justiça o faça a reintegração de posse. Então, isso é falácia. Eu quero ver na realidade. Está na pandemia, não pode fazer. Você sabe que não pode. Já acabou a pandemia. Samuel, a única terra que eu tenho, e Samuel é que fica na caixinha do Cebola, que é o meu gato, que ele faz as necessidades dele. É só essa que eu tenho. Vanderlei, sua vez. Olha, falando com relação ao Aras, ele fez tudo, ele fez tudo, passou pano em tudo para tentar a vaga de ministro. Mas, infelizmente, ele não agradou a primeira dama do país. E aí ela indicou o Mendonça e foi para avaliação o Mendonça. Tanto é que demorou aí 40 dias e todo mundo preocupado, os políticos do país se debatendo, vai para a Sabatina, não vai para a Sabatina, porque todo mundo esperava que seria o Aras, o passador de pano. E, de repente, ela impôs o Mendonça, o terrivelmente evangélico, que até agora ninguém viu falar nada. Então, automaticamente, deve estar correto. Deve ser terrível mesmo. Mas, com relação a isso, a invasão de terra, eu não acredito que vai acontecer, até porque as pessoas, hoje, estão mais preocupadas em trabalhar. E é isso que vai acontecer a partir de 2023. Trabalhar. O país mudou. O país está em amplo crescimento. Nós temos que buscar mais emprego para essas pessoas realmente serem inseridas no mercado de trabalho. Não podemos mais ficar debatendo invasão, invasão, invasão. Temos que buscar escola técnica, para que as pessoas tenham conhecimento e sejam inseridas no mercado do trabalho já com uma profissão. É isso que nós precisamos. E isso, nós não ganhamos as eleições, mas esperamos que o presidente faça isso. Porque as pessoas que votaram em Lula estão esperando isso também. Eu quero estar errado. Eu quero estar errado, mas isso é sonho seu, Anderley. Esse pessoal só está esperando, e é 1º de janeiro, para iniciar, nesse Brasil todo, invasão em propriedade, não só rural, como também invasão urbana.